Música 86 denúncias de violação de direitos humanos em instituições asilares de violação. Nós viemos aqui dizer aos representantes da ONU que existem casos cotidianos de tortura, cotidianos de morte, enfim, violação de direitos humanos. Coisas absurdas e injustificáveis e inaceitáveis estão acontecendo em instituições que podem vir a receber dinheiro público, serem financiadas pelo dinheiro público. Nossa obrigação, nosso compromisso é de denunciar e de lutar para que isso não aconteça. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro participando desse seminário e nós temos um propósito aqui de apresentar para esse grupo algumas denúncias que nós temos lá no estado da Bahia. Nós visitamos 26 dessas comunidades na cidade de Salvador e nos arredores e podemos constatar que há realmente uma exploração da mão de obra, há uma violação de direitos humanos, há uma grande e grande mesmo desrespeito à saúde do indivíduo. Nigel veio para o Brasil e escreveu um reporte sobre tortura no Brasil e depois disso ele decidiu que o que precisamos fazer, ele disse que o Brasil tem as melhores leis, é a implementação que é o problema. E então nós escrevemos um manual juntos para treinar judges e membros do Ministro Público para combater a tortura. Agora, por qual razão a tortura é uma questão para nós psicólogos? Porque a subjetividade humana, ela quando está sendo violada em termos de uma série de direitos, a tortura é uma das formas de violação. E a tortura muitas vezes é em nome do cuidado, muitas vezes a tortura é realizada em nome da proteção e é dessa tortura que nós estamos focalizando. É pensar a tortura que é realizada, não necessariamente pelos meios cruéis, não necessariamente pelas formas visíveis, mas principalmente colocar a questão da invisibilidade da tortura, de que modo a tortura invisível, ela passa a ser uma questão para a psicologia e por qual razão a psicologia precisa de uma vez por todas fazer da tortura um dispositivo de combate, um dispositivo para colocar em análise algumas formas de funcionamento da nossa sociedade contemporânea. Música Música